Jovem Pan Já vai canoeiro, nos braços do rio, velho canoeiro vai, já vai canoeiro, velho canoeiro, no murmúrio do rio, no silêncio da mata vai, já vai canoeiro. Já vai canoeiro, nas curvas que o rio dá, já vai canoeiro. Já vai canoeiro, no remanso da travessia, já vai canoeiro. Enfrenta o bonzeiro, nas ondas do rio, e nas correntezas vai um desafio, já vai canoeiro. Na sua canoa o seu pensamento apenas chegar, apenas partir, já vai canoeiro. Seu corpo cansado de grandes viagens, já vai canoeiro. Suas mãos calejadas do remo a remar, já vai canoeiro. Nas suas viagens de tantas remadas, já vai canoeiro. Um porto distante, o teu descansar, eu sou, 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 sou canoeiro. Canoeiro vai.